Bom galera, então aqui é o Terciso, vamos com a continuação do vídeo anterior que era os 7 RPGs nacionais favoritos e agora eu vou falar dos meus 5 RPGs internacionais favoritos e por que só 5 e não 7? Porque eu não jogo tanto RPG de fora assim na verdade assim 99,9% do meu tempo eu dedico a jogos nacionais e principalmente aqueles indie, underground e muitas vezes aqueles escritos em uma página ou no papel de pão não tem absolutamente nada contra esse tipo de jogo, tá bom? Então é isso, eu tomei algumas decisões aqui na escolha primeiro, eu não vou pegar nenhum jogo solo porque ali está os RPGs internacionais e eu vou pegar nesse lance mais tradicional logicamente são os que eu mais jogo utilizando ferramenta solo mas o critério é nenhum deles foi pensado originalmente para o solo porque senão minha lista seria outra, minha lista teria Quill minha lista teria Mythic, só teria os RPGs solo só que como eu já falo muito desses jogos não que vai aparecer alguma novidade aqui então vamos lá, também não está em ordem não vou começar com esse aqui que é o Wild Neon Cities que é um RPG cyberpunk do Scott Malthouse o mesmo cara que criou o Quill feito para jogar em grupo originalmente e é um jogo que... é um jogo cyberpunk com uma vibe anos 80 bem grande só que não no cenário, né? mas na estética do cenário em si e esse jogo ele influenciou muito ele não tem nada a ver com o Cyber Cidades e Synthwave que é o meu jogo cyberpunk mas o clima que ele evoca influenciou muito, muito, muito Cyber Cidades e Synthwave ele é um jogo curtinho, tem pouquíssimas páginas é um sistema minimalista e ele é muito bom é muito bom mesmo eu adoro isso aqui, essa capa é maravilhosa não tem nem o que falar dessa capa e foi esse jogo aqui esse jogo ele já publicou há muito, muito tempo atrás uns 5, 6 anos atrás mais ou menos e foi o jogo que me despertou para esse mundo cyberpunk que eu nunca fui muito ligado e quando eu vi esse jogo e quando eu fui jogar eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo foi no... no Natal do ano passado vai fazer um ano que eu joguei esse jogo aqui e eu lembro que eu tinha viajado para a minha cidade de Natal para visitar meus pais, meus filhos e tudo e eles foram dormir e eu fiquei acordado e eu estava sem sono eu falei, ah, vou jogar e fazer uma jogatina solo e eu peguei esse daqui e eu falei, nossa senhora que da hora então esse é o Wired Neon Cities ele é gratuito você encontra lá no DriveThru RPG na verdade ele não é gratuito acho que ele é Pay What You Want paga o quanto você quiser vamos para o próximo não está em ordem, tá bom? o próximo é essa coisa aqui fantástica que é o Dungeon Leader esse daqui, gente, olha só eu adoro eu acho esse livro muito bem escrito mas acima de tudo eu gosto por causa do saudosismo eu lembro lá em 1993, 1994 eu abri as páginas da Dragão Brasil e vi esse jogo sendo anunciado e eu vi essa capa e ficava imaginando um zilhão de histórias e logicamente na época eu não tinha condição nenhuma de ter esse livro então quando eu pude comprar esse livro foi uma realização muito grande então é mais pelo sentido nostálgico eu adoro o sistema eu adoro a escrita as ilustrações, então nem se fala mas eu tenho certeza absoluta que a minha relação com esse jogo é muito mais pela nostalgia do que por qualquer outra coisa não que eu não goste por incrível que pareça eu não gostei muito de jogar o Aventuras Fantásticas de modo solo não curti muito não é que eu não gostei gostei mas por exemplo eu gosto bem mais de jogar solo D&D do que o Aventuras Fantásticas no modo solo em grupo eu tive um grupo de RPG Club em uma das escolas que eu dei aula que durou um ano jogando o D&D e foi fantástico então ele realmente é um sistema que pra mim ele funciona muito melhor em grupo do que solo solo eu achei meio não sei achei meio meh de verdade assim sei que algumas pessoas vão brigar comigo mas é fantástico isso daqui então está na beleza dos 5 mais que eu gosto e lembrando que eu falo do jogo solo jogo solo com oráculo e tudo mais porque os livros jogos de Aventuras Fantásticas eles são a perfeição em forma de livro zero defeitos o próximo eu não tenho os originais mas eu tenho aqui a versão introdutória do Vampiro à Máscara o Vampiro eu gosto por dois motivos eu sou fã de Vampiro eu comecei lendo lá os livros da Anne Rice que morreu recentemente não tem uma ligação afetiva com a Anne Rice eu confesso se eu falar que eu fiquei muito chateado eu vou estar mentindo mas logicamente é uma pessoa que parte e é sempre triste mas não foi algo que me abalou não mas eu fui fãzaço das crônicas vampirescas e li tudo assim antes de ler Vampiro à Máscara e quando eu conheci o Vampiro à Máscara que eu peguei pra ler eu falei gente é tudo que eu gostei nas crônicas vampirescas com todos os elementos que eu gostei nas crônicas vampirescas compilados num lugar só né e aí eu joguei todas as edições de Vampiro eu participei de grupos de LARP eu que não gosto de gente acumulada no mesmo lugar eu participei de LARP de Vampiro por algum tempo no começo dos 2000 mas eu fui cansando um pouco do sistema sabe e aí eu montei um grupo de vampiro com alguns amigos alguns anos atrás e era um lance muito, muito de ficar caçando regra não gostei muito da experiência e foi justamente nessa época que eu conheci os kits introdutórios e aí eu decidi que eu ia usar todo o LARP porque eu li muito livro de vampiro vocês não fazem ideia né eu li muito é que não tem como te falar que leu tudo porque é muita coisa tem muitas que são muito caras né mas eu li muita coisa de vampiro e eu falei cara eu vou conseguir aproveitar todo o LARP que eu li com essas regras bem simples porque pra adaptar um clã ou uma linhagem pra essas regras aqui do introdutório você vai levar 5, 6 minutos e e aí eu comecei a jogar e fiz a maior campanha que eu já fiz na vida seja em grupo ou solo não, não foi em grupo o defensor de estoque foi uns 10 anos de campanha não, não foram 10 mas foram uns 8 a maior campanha que eu fiz solo foi de vampiro à máscara em que eu pude aproveitar todo o LARP que eu tinha lido utilizando essas regras bem simples pra não ficar caçando regra e foi muito legal eu sei que não é pra todo mundo essa abordagem tem gente que vai falar que eu não estou jogando vampiro à máscara que não deixa de ser verdade eu estou jogando o guia introdutório de vampiro à máscara que é um sistema alternativo que só usa D6 então tecnicamente não é o vampiro à máscara mas é tudo dentro do lore e tudo mais e eu gosto do vampiro pela questão literária eu acho o lore do vampiro funciona muito bem como literatura você pode pegar qualquer suplemento de vampiro aí lê como se fosse um livro normal e você vai ter excelentes momentos assim de diversão e distração então já foi o Wired Neon Cities o Dungeoning o Vampiro e agora os outros dois que eu vou apresentar são praticamente variações sobre o mesmo tema que é o Swords and Wizardry White Box eu curto demais essa versão a começar pela capa ela ela era distribuída essa versão especificamente ela era distribuída a própria Myth Mirror Games distribuía gratuitamente nos sites dela ou tinha gratuitamente lá no Drive Thru mas até onde eu sei essa versão sumiu eu não sei se os caras estão vendendo eu não sei se foi reformulada porque essa é a versão White Box eu nunca entendi o Swords and Wizard porque existe um zilhão de versões de Swords and Wizard tem Swords and Wizard White Box tem Swords and Wizard Complete tem Swords and Wizard Light tem Swords and Wizard Eternal Light tem Swords and Wizard Robson tem tudo que você imaginar eu gosto dessa daqui eu li o Swords and Wizard Complete e eu achei meio meh mas essa versão aqui eu acho fantástico é um RPG minimalista ele pegou as versões iniciais do D&D e enxugou ainda mais e dá pra escrever todas as séries que você precisa usar em uma folha em meia folha sulfite você escreve todas as séries que você precisa realmente saber e eu gosto muito de uma forma muito direta muito bem escrita não enrola não tem é muito legal esse livro esse livro é muito bom e por fim na quinta posição mas não está em ordem é esse daqui que é o Dungeons and Dragons BX eu gosto muito disso daqui pelos mesmos motivos que eu gosto do Swords and Wizard na verdade o Swords and Wizard ele é basicamente esse jogo aqui numa versão Redux com menos regras ainda então basicamente são duas variações aqui do mesmo jogo esse daqui com menos regras ainda mais aberto e esse daqui já tem mais mais coisa mas ainda assim é super funcional que é pra mim assim de jogar mesmo pra valer e de me entreter com o D&D eu vou até aqui tem muita gente que curte o D&D da Grow pra mim já não rolou muito né quarta edição gostei gostei de todas né mas assim de jogar mesmo essa daqui então é isso olha só recapitulando né teve o Swords and Wizard D&D BX Vampiro a Máscara Dungeoner e o Wired Neon Cities é isso aí galera